O que você achou dessa convenção com relação à expectativa do público presente hoje? Eu achei que foi uma grande festa popular. As pessoas estão entendendo que a nossa Meroca precisa dar uma melhorada administrativamente. Portanto, eu estou muito satisfeito com essa manifestação do povo do nosso município. Com relação ao público presente, você achou que é um público bastante enorme? Eu achei que o público presente foi de uma grande quantidade. Aqui nós tínhamos pessoas de todo o município de Meroca, nós tínhamos pessoas lá do São Ben, do São Vicente, da Santa Quitéria, lá do Anil, lá dos Fernandes, lá das Almas, lá do São João, da Palestina, da Floresta, aqui da sede do município. Enfim, em todas as localidades, tinha as pessoas presentes aqui. E para mim foi uma satisfação muito grande receber essas pessoas nesta noite. Na hora, meu pai. É isso aí. Voltários, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso canal. E em decorrer da campanha, estaremos acompanhando os seus trabalhos e os demais candidatos. Esperemos contar com você em outras oportunidades, ok? Ok, eu gostaria de parabenizar você pela sua iniciativa. E que Deus abençoe você e toda a sua família. E que continue fazendo sempre isso, porque sempre vai ser salutar para o povo da Meroca. E que continue fazendo sempre isso, porque sempre vai ser salutar para o povo da Meroca. E que continue fazendo sempre isso, porque sempre vai ser salutar para o povo da Meroca. E que continue fazendo sempre isso, porque sempre vai ser salutar para o povo da Meroca.